No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Para os ouvintes, com os nossos cumprimentos e os votos de que tem uma ótima recepção da onda desta emissora, iniciamos mais uma apresentação do programa Presença da Europa. O número de habitantes da República Federal da Alemanha continua diminuindo. A 31 de dezembro do ano passado, foram recenseados 61.645.000 habitantes, o que são 6 décimos por cento menos do que no mesmo dia do ano anterior. A crítica cinematográfica aponta três fatores para o extraordinário êxito do filme Chica da Silva. A interpretação de Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Zezé Bota e a fotografia de José Medeiros e também a música de Jorge Bem. Com Jorge Bem ouvimos Chica da Silva, faixa do LP 14 Supersucessos Brasileiros. Em janeiro próximo entrará em vigor na República Federal da Alemanha uma nova lei de adoção. Esta lei promulgada há pouco tempo pelo Parlamento em Bom terá por finalidade contribuir para que as crianças em questão encontrem o mais depressa possível a nova família sobressalente. Futuramente, no ato da adoção, os laços de parentescos e jurídicos existentes com a família de onde provém a criança serão imediatamente substituídos pelos laços de parentesco da nova família. Até agora, a licença para adotar uma criança só poderia ser dada no momento em que esta completasse três meses. A partir da nova lei, a adoção pode ser feita com a idade de oito semanas. Através da adoção, os estrangeiros adquirem automaticamente a nacionalidade alemã. Na Alemanha Ocidental, o número de crianças adotadas com idade inferior a 18 anos é de 7 mil. O mais romântico dos cantores do elenco Polidor está com outro LP, por sinal muito bem cotado nas paradas. O título do disco é bem sugestivo, Se Eu Parar de Cantar, o que evidentemente não desejamos. Você pode me pedir, mas não pode exigir que eu largue a viola e pare de cantar. Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer, pois cantando eu digo o quanto eu amo você. Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer, pois cantando eu digo o quanto eu amo você. Eu posso parar por uns tempos se você quiser, só não posso deixar de vez de cantar. O dia só me traz tristeza e problemas pra resolver, a noite me traz alegria e prazer. Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer, pois cantando eu digo o quanto eu amo você. Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer, pois cantando eu digo o quanto eu amo você. Com Baltazar, ouvimos Se Eu Parar de Cantar, faixa do LP do mesmo nome. A Alemanha Ocidental está se tornando novamente um país atraente do ponto de vista turístico. Em 1975, pela primeira vez depois de quatro anos, o número de pernoites de estrangeiros na República Federal e em Berlim Ocidental aumentou de 5%, alcançando mais de 16 bilhões. As receitas do turismo aumentaram até 18%, somando mais de 7 bilhões de marcos. A República Federal da Alemanha está em terceiro lugar na Europa depois da Espanha e da França. João Marcel é um jovem que está se firmando como um dos melhores intérpretes da atualidade. Com um repertório muito bem selecionado, o último LP de João Marcel está com um excelente índice de vendagem em todo o Brasil. Sei da sua vida errada, mas não digo nada pra não lhe ofender É a sua profissão e dela você fez seu modo de viver Sempre chega tão bonita e todo mundo fica querendo saber Se você está sozinha, lhe oferece um drink pra lhe conhecer Dona da noite, pago pra ver Se existe algum homem capaz de mudar Seu modo de ser Dona da noite, corretora de amor Você tem em casa milhões de presentes do exterior Mesmo sem ter estudado Você fala certo qualquer idioma Sabe o valor do câmbio de qualquer moeda Multiplica e soma Sua vida vai passando e você faturando Fingindo querer E na falsa alegria Não lembra que um dia Eu amei você Dona da noite Pago pra ver Se existe algum homem capaz de mudar Seu modo de ser Dona da noite Dona da noite Dona da noite Corretora de amor Você tem em casa milhões de presentes do exterior Dona da noite Pago pra ver Pago pra ver Se existe algum homem capaz de mudar Seu modo de ser Dona da noite Dona da noite Corretora de amor Com João Marcel Ouvimos Dama da noite Faixa do LP da Polifar Segundo uma estatística do segundo canal da televisão alemã 95% das residências na República Federal da Alemanha Possuíam em 1974 um aparelho de televisão Dez anos antes eram apenas 55% Num dia útil A televisão atingiu 78% da população adulta O rádio 70% E o jornal diário 71% Acaba de sair o 25º LP de Jair Rodrigues O disco reúne 12 músicas muito quentes Como por exemplo Na beira do mangue Que vamos ouvir em seguida E xerere Como é que é, Alvira? Diga, Alvira Que nada, meu irmão Nessa aí eu não fico Vamos pular junto Que beleza Marca o refrão, gente E outra vez E xerere Lá, 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 lá Lá, lá, lá Na cidade nova também vou morar Pois o carnaval também já foi pra lá Eu sei que o progresso mangue vai fechar Quem ornamentou foi barão de Mauá Até o metrô já vai passar por lá Pois tudo que aqui chega lá tem que chegar Eu vou morar Na beira do mangue Tudo está lá Na beira do mangue Eu sei que vou ficar Na beira do mangue De papo pro ar Na beira do mangue O mangue tem na zona sempre zona norte Na suburbana a correnteza é muito forte Zona rural, zona da mata e da morte E a do agrião que é perigosa no esporte Quem sai da zona norte vai pra zona sul Quem sai do Ipanema e vai pro Caju Quem sai lá do Flamengo e vai pra Bangu Quem vem aqui pro centro de Nova Iguaçu Aonde tem que passar Na beira do mangue Tudo está lá Na beira do mangue Eu sei que vou ficar Na beira do mangue De papo pro ar Na beira do mangue Segura a gente Na cidade nova também vou morar Pois o carnaval também já foi pra lá Eu sei que o progresso mangue vai fechar Quem ornamentou foi barão de Mauá Até o metrô já vai passar por lá Pois tudo que aqui chega lá tem que chegar Eu vou morar Na beira do mangue Tudo está lá Na beira do mangue Eu vou ficar Na beira do mangue De papo pro ar Na beira do mangue O mangue tem na zona centro e zona norte Na suburbana a correnteza é muito forte Zona rural, zona da mata e da morte E a do agrião que é perigosa no esporte Quem sai da zona norte vai pra zona sul Quem sai do Ipanema e vai pro Caju Quem sai lá do Flamengo e vai pra Bangu Quem vem aqui pro centro de Nova Iguaçu Aonde tem que passar Na beira do mangue Tudo está lá Na beira do mangue Eu vou pra lá Na beira do mangue Eu sei que vou ficar Na beira do mangue Com Jair Rodrigues ouvimos na beira do mangue Faixa do LP Minha Hora e Vez Os bombeiros da República Federal da Alemanha Não necessitam mais de estudar os mapas Para conhecer um foco de incêndio Agora mediante um mero apertar de botão Um dispositivo é projetado em poucos segundos Mostrando na tela todos os detalhes Do sinistro de um edifício Tais como vias de acesso Plantas, hidrantes e roteiros de evacuação O novo sistema já está em funcionamento Em algumas cidades alemães Facilitando bastante o combate ao foco Gilberto Gil está com outro LP no mercado E uma das boas faixas desse disco é Jeca Total Que vamos ouvir em seguida Jeca Total Deve ser Jeca Tato Presente, passado Representante da gente no Senado Em plena sessão Defendendo um projeto Que eleva o teto Salarial no sertão Jeca Total Jeca Total Deve ser Jeca Tá tudo doente, curado Representante da gente na sala De fronte da televisão Assistindo Gabriela viver tantas cores Dores da emancipação Dores da emancipação Jeca Total Deve ser Jeca Tá tudo doente, querido Representante da gente no Olímpio da imaginação Imaginação Imaginacionando o que seria a criação De um ditado, um dito pó plural Mito da mitologia brasileira Jeca Total Jeca Total Jeca Total Deve ser Jeca Tá tudo o tempo perdido Interessante Interessante a maneira do tempo Ter perdição Quer dizer se perdeu No correr, decorrer da história Glória, decadência, memória Era de aquário Somera ilusão De um ditado, um dito pó Jeca Tatu, Jeca Total, Jeca Tatu, Jeca Total Jeca Total deve ser Jeca Tatu, presente, passado Com Gilberto G. ouvimos Jeca Total, faixa do LP Refazenda E com este número, ouvintes, encerramos a audição de hoje de Presença da Europa Que na sua parte musical apresentou os últimos lançamentos da Fonogram Muito obrigado, ouvintes, e até o próximo programa E assim apresentamos mais uma audição de Presença da Europa Voltem a ouvir este programa na próxima semana, neste mesmo dia e horário Com os últimos sucessos musicais da Companhia Brasileira de Discos e Notícias Europeias Transcrição e Notícias Europeias